Você já se perguntou o que nos move, aquilo que nos inspira, que faz nosso olho brilhar e nos motiva a querer sempre mais. O que você é hoje é resultado do que foi no passado. É o resultado de como se construiu. Nós da CPMH somos movidos por desafios, tecnologia, ciência e inovação. Tchau, tchau. Tudo começa em 2002, com o empreendedorismo dos irmãos Hande e Andréa, que ao unirem experiências, trouxeram uma visão futurista e um propósito de ajudar a sociedade. Assim, elevar a qualidade de vida das pessoas. Os projetos tiveram início com a empresa Brasfix, distribuidora de implantes odontológicos. Após cinco anos, surgiu a Osteofix, empresa no segmento de implantes médicos para neurocirurgia, cirurgia de coluna, bucomaxilofacial, ortopedia e otorrino. Com o tempo, veio a CPMH, uma fábrica de implantes personalizados impressos em titânio, trazendo algo revolucionário para a indústria. Desde então, ano a ano, o Grupo FIX vem crescendo de forma exponencial, com as soluções inovadoras da CPMH. Uma coisa nunca mudou. A busca incessante pela experiência dos doutores, distribuidores e demais parceiros, e claro, dos nossos pacientes. Hoje, somos sinônimo de soluções personalizadas, alta tecnologia da impressão 3D em metal, reconstruções ósseas de grande magnitude, que permitem desenvolver a funcionalidade e a simetria facial com segurança. Esse ano foi um ano de muita mudança e muito aprendizado. Essa inovação que a empresa teve durante o ano de 2021, auxiliou demais os doutores e o paciente na reabilitação. O foco em fornecer produtos de alta qualidade. Foi um ano hiper e mega produtivo, para todos nós, onde a gente focou muito esse ano na experiência do cliente. Encerramos mais um ano cheio de conquistas e desafios. Mexer com produtos implantáveis é sempre muito crítico, a gente precisa tomar cuidado com toda a técnica a ser feita na linha de produção. Sempre ter um atendimento mais personalizado, mais humanizado. Bem, a CPMH tem avançado bastante nas técnicas de fabricação dos implantes. Apresentar para os doutores um produto nosso, nacional, feito aqui em Brasília. É uma solução que traz resultados inovadores. Do ponto de vista do relacionamento com os clientes, com os doutores. E transmitir mais confiança. Ter muito orgulho de ser um parceiro. A CPMH, que é tecnologia, que é ser diferenciada. Hoje a gente consegue produzir materiais que tenham uma geometria mais específica para o paciente. Saímos da usinagem, passamos para a impressão 3D. Superar as expectativas dos nossos clientes. Esse é o nosso desafio a cada dia. Levar a nossa tecnologia e as nossas soluções fora das nossas fronteiras. Esse processo já começou. Enviando o nosso material, que é uma tecnologia de conta que está sendo vista em outros países. Com o nosso novo modelo de próteses hoje, a gente consegue reduzir bastante a massa e o peso das próteses. Entregar o melhor para o cliente. Buscando inovação em processos, em novos produtos, em novos desenvolvimentos. De ter feito muitos casos. A gente tem entregado mais de 300 planejamentos virtuais. Houve grandes avanços na educação continuada através dos Cadáver Lab. A CPMH tem primado cada vez mais por encontrar soluções para os clientes. Uma das novidades que a gente tem aí é a plataforma Conecta. Que ela vem para solucionar um dos maiores desafios que a gente tinha. Que é justamente integrar todos os processos na hora da solicitação de uma prótese. Eles podem sempre acompanhar de perto tudo o que a gente está fazendo aqui dentro. Hoje nós temos o orgulho de ter ajudado a paciência de 18 países diferentes. CPMH é motivação, compromisso, responsabilidade, realização, desafio, visão, desenvolvimento, transformação, crescimento, aprendizado. Somos referência, buscando sempre nossa melhor versão. Essa é uma história que está apenas começando. CPMH. Muito mais que um implante.